Caríssimos, Charles por aqui e hoje iniciando uma série sobre as 10 competências essenciais para o gestor de oficinas mecânicas. Essa série é resultado de uma pesquisa feita com mais de 50 donos de oficinas, pessoas maduras, pessoas que estão no mercado há décadas, num projeto chamado EGO, Escola de Gestão de Oficinas. Um projeto liderado pelo meu amigo Cláudio Araújo, quem já me conhece há algum tempo, sabe que eu tenho aí um longo histórico de negócios, de trabalho com o Cláudio Araújo, que na minha opinião é hoje o maior consultor do Brasil no segmento de reparação automotiva, nesse segmento de oficinas. Então, no projeto EGO, Escola de Gestão de Oficinas, aqui no estado do Ceará, nós temos já uma turma programada para o Acre, agora no segundo semestre de 2024, mas essa pesquisa foi extraída aqui no estado do Ceará através do SSA, que é o sistema Cicopessa-Sopessa-Assomotos, entidade de classe que representa esse segmento aqui no estado do Ceará, o SSA CE, isso porque existem outros SSAs, em todos os estados existe ali uma unidade do SSA que representa a categoria naquele estado. Enfim, a primeira competência que foi colocada lá por essa turma de gestores de oficinas do projeto EGO foi a disciplina. Bom, mas parece óbvio, né? A disciplina é importante para todo mundo e em todas as áreas. Em que contexto a disciplina é importante como competência para um gestor de oficina? Na medida em que muitos dos atuais donos de oficinas, na verdade existe uma pesquisa aí do próprio SSA que indica 57% dos donos de oficinas eram mecânicos, começaram suas carreiras como mecânicos, então tem uma proximidade com a área operacional, uma ligação com essa área operacional que às vezes impede ou dificulta que esse gestor consiga se ausentar da área operacional para ter uma visão estratégica do negócio. É preciso ter muita disciplina para inserir ao longo do dia momentos em que ele vai parar para assumir a liderança da gestão de pessoas, a liderança da área comercial, a liderança da área financeira. Muitas vezes o centro automotivo nem tem ali ainda um volume ou não tem ainda um porte que justifique contratar um diretor para cada uma dessas áreas. Então o próprio gestor tem que assumir essa diretoria, a diretoria financeira, a diretoria de pessoas, a diretoria de finanças, a diretoria da parte operacional também. Mas para ele assumir esses papéis, ele precisa ter disciplina para ao longo do dia dele fracionar momentos para cada uma dessas questões, para cada um desses assuntos, para dar atenção a cada uma dessas áreas. É preciso ter disciplina porque o chamado da área operacional é muito forte, especialmente para quem começou a carreira como mecânico. não tem tanta intimidade com a área de gestão, o negócio cresce, mas o empresário fica ainda ali com aquela intimidade muito forte com a área operacional e muitas vezes não consegue sair do operacional para olhar estrategicamente. A oficina é muito dinâmica, a oficina acontece em imprevistos, situações inesperadas o tempo inteiro, não são incomuns, situações de tumulto mesmo ali, um cliente que chega e teve um problema, um desentendimento com o mecânico, na hora do atendimento não ficou satisfeito, ou na hora da entrega técnica do veículo, houve ali alguma falha e o cliente se irritou com alguma coisa, uma falha na comunicação, todos esses são problemas, são ocorrências, que geram ali um certo tumulto, um barulho, um burburinho dentro da oficina e o gestor tem uma inclinação natural a correr para apagar esses incêndios. Ele, como um homem de formação muito técnica e operacional, quer sempre estar à frente dessas questões operacionais, mas é preciso ter a disciplina para se manter ali em determinados momentos do dia focado em áreas que são estratégicas, em assuntos que são de natureza estratégica, em assuntos que somente ele pode tomar decisões. Então ele é a pessoa que tem que estar ali, analisar aí todas essas questões que somente ele como proprietário pode fazer. Lembrando que se você é consultor e deseja se tornar especialista na área de oficina, nós temos um grupo específico para isso, onde nós compartilhamos muitas dicas, onde nós temos ali sempre notícias, se você tem interesse em se tornar um consultor desse setor de reparação automotiva, eu te recomendo olhar na descrição desse vídeo, o link que vai te levar direto lá para o nosso grupo no WhatsApp, é um grupo de estudos, um grupo onde a gente compartilha sempre ali as novidades sobre o setor de reparação automotiva e como que você pode se inserir como consultor no segmento de reparação automotiva. Então, fica ligado aí, se você puder, assina aqui o nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal, aciona aí o sininho para não perder nenhuma novidade, essa série ela continua, serão 10 vídeos para falar dessas 10 competências, eu não quero que os vídeos fiquem muito longos, por isso eu fracionei cada uma competência num vídeo. Provavelmente os próximos vídeos serão mais curtos que esse, em razão de que hoje eu precisei explicar a série, o que não vai acontecer nos demais. Então, espero que tenha sido útil, se puder, visita o nosso grupo lá para você ver como é bem legal. Um grande abraço e até a próxima.